Obrigado! Beijo no coração de todos Sim, eu sei Lembram? Sim, quantas vezes falei Sim, quantas vezes falei E você não me ouvia Sim, eu sei Que no seu coração Existe alguém Em meu lugar Comigo, vai! Preste atenção Você pensa que ama Acredita que ama E seu coração também Também O coração Quanto sempre se engana E quando ele se engana Ele vai vencer sofrer Sim, eu sei Pois eu vi que seu olhar Não queria demonstrar Um amor que termina Sim, eu sei Aí em cima Sei e não posso explicar Mas Quero duvidar Comi Vai Preste atenção Pois é tudo mentira Tudo, tudo mentira Você não será feliz Feliz Preste atenção Pois se vocês me deixam Não ouvirem a queixa Do meu coração Não ouvirem a queixa Preste atenção Fique sempre comigo Pois meu pior castigo Será viver sem você 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 vai ligar muito sacada Mas eu vou dizer Comigo, vai! Você 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 Não é doce De coco Mas De jovem Que Vão Virem Você Você Não é doce De coco Mas Eu adoro Você É triste eu ter que confessar que meu amor morreu Nunca morreu Meus olhos já nem conseguem mais ficar os olhos teus Você não é doce de cor, mas me jurei de você Você não é doce de cor, pra ninguém notar Eu estou juros, porque meu amor vai me abandonar Saiba que pelo amor, que tamanho a dor, não vou suportar Sem desfiração, nessa escuridão, eu só sei chorar Sem o seu amor, que tamanho a dor, não vou suportar Com desfiração, nessa escuridão, eu só sei chorar Comigo, vai! Lá, 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 lá... Música Estou sentindo Com a falsa do seu beijo Meu amorzinho que está te ouvindo Vem de pressa, mata meu desejo Vem de pressa, mata meu desejo Vem de pressa, mata meu desejo Lá, lá, lá Lá, lá, lá Estou com cara a triste ainda Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Vou ver minhas brigas de amor Como só em meu coração Se eu não tivesse onde ela foi Eu iria procurar Ajoelhado a seus pés Eu iria pro seu ser pra ver no ar Só nem sabe o que estou sentindo Com a falsa do seu beijo Meu amorzinho que está te ouvindo Vem de pressa, mata meu desejo 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 Mais uma vez Só nem sei o que estou sentindo Vem de pressa, mata meu desejo Obrigado.